Meio dia, tá na hora da moçada rezar, eles rezam mesmo, e tem, não é aquela mesquita, né, pra tudo quanto é lado, ó, reza daqui, reza lá, você nem sabe pra que lado você olha, todo mundo reza no meio dia, não, o pessoal reza mesmo, aqui tem outro ali, aí, outra mesquita, aí tem mesquita pra tudo quanto é lado, o pessoal gosta, parece competição, é.